E aí pessoal, Slack Jeff, seja muito bem-vindo a esse canal Hoje eu vou te ensinar a como rodar o Among Us, joguinho que tá febre aí em todo o globo Aqui no Linux, em qualquer Linux A gente vai rodar via Steam, esse jogo está 10.89 na plataforma pra venda E ele só tá marcado o símbolo aqui que roda pra Windows O Linux Play aqui, quando a gente tem alguns joguinhos do Linux Ele mostra a engine aqui da Steam, é sinal que roda no Linux Já o Among Us aqui só tem o sinalzinho do Windows Então é sinal que é só pra Windows, mas a gente consegue rodar também no Linux O processo é muito simples e muito fácil, eu vou mostrar na prática Eu já adquiri ele aqui, 10.89, bem baratinho Vou vir aqui em Libre, pra abrir meus jogos Clicar aqui em Among Us, você vai adquirir, baixar o joguinho e tal Você vai ter essa tela aqui A gente vai clicar aqui nessa engrenagem, no Manager A gente vai fazer algumas configurações A gente vai vir em Propriedades, aqui ou Properties E vai abrir esta tela aqui A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai forçar A gente vai usar uma ferramenta chamada ProtonDB Então eu vou clicar aqui, aticar Vim aqui em selecionar E a gente vai usar o Proton aqui O que é esse cara? Ele roda por trás aí O Aine, entre outras ferramentas Que permitem a gente executar esse programa Esse jogo, aqui no Linux Eu testei alguns aqui E o meu que rodou na minha máquina Foi o 5.09 A gente tem a versão 5.13.1 aqui Até a presente data E o que rodou aqui foi o 5.09 Eu vou clicar aqui E vou vir aqui em Set Launch Options É quando abrir, executar Aqui o joguinho A gente vai passar alguns parâmetros Para o Proton Na verdade, variáveis, né? Que ele vai executar aqui E vai desabilitar algumas coisas Então Set Launch Options, tá? E eu vou colar este código aqui Vou deixar aí nos comentários Aliás, aqui no... É na barrinha de comentário aqui do vídeo, tá? Eu vou colar este código aqui, tá? Proton, o E5, tal, tal, tal Vou basicamente colar isso aqui Deixa eu ver se está tudo certo aqui Tá ok E vou dar um ok, tá? Então, vou forçar aqui Vou usar um programa específico O Proton Set Launch Options Colei aqui o códigozinho As variáveis de ambiente, tal Que ele vai carregar Vou dar um Close Vou dar um Play Ele vai baixar esse Proton aqui, tá? Ele vai fazer a preparação Vai baixar E aí, ele vai ser executado O nosso joguinho, tá? Aqui no caso não baixou Porque eu já tinha baixado Eu já dei uma jogada aqui Ele demora mesmo para abrir, tá? É bem normal Simples e fácil, né? Basicamente é isso Então, normalmente ele demora um pouco Para ser executado, né? Ele fica carregando Ele carrega outros programas Ou softwares por trás Até carregar o jogo Então está funcionando aqui tranquilamente Você pode jogar aqui no seu Linux Bem sossegado, tá? Então não use Tem muitos tutoriais na internet aí Que mostram como baixar pirata e tal Então prefira comprar Que é bem baratinho Ok? Então boa jogatina a todos Não esqueça de se inscrever aqui no canal Cursoslecdj.com.br E até o próximo vídeo Fui! 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 Fui!